Longe de Deus Lágrimas que escorrem na face, espesso lógico A luta é constante dentro do psicológico Cê quer ter paz, então mata o inimigo Que está dentro da alma te induzindo ao perigo Correndo risco na mira da maldade Que te faz tropeçar em requinte de crueldade Cê tem coragem de perder a sua vida Não por amor a Cristo, mas a missão suicida Vida bandida, de roubar é seu ofício Mas no final é bola com vários orifícios Fica difícil de vencer a estatística Só resta dou pra mãe e trabalho pra ferícia Quer vida eterna, ladrão? Então acorda Se o crime é trilha pro inferno, então o irmão se joga Não seja história na lista do sistema No recorde do gris de favelado com algema Cumprindo pena, na prática do latrocínio Eu chego quase a acreditar que somos hominídeus O inimigo te aprisiona aos fuzil fal Sem ter a luz divina é difícil driblar o mal O crime é atrativo pra serpente Dar o bote de todo o seu pecado A recompensa é a morte Busque seu nome, irmão, no livro da vida O seco tá fechado, só Jesus é a saída Um monte de Deus, não conte com a sorte Ficar peso no pecado, a recompensa é a morte Busque seu nome, irmão, no livro da vida O seco tá fechado, só Jesus é a saída Um monte de Deus, não conte com a sorte Ficar peso no pecado, a recompensa é a morte Já pensou? Eu de fura na mão Rasga, protege, cata os milhão Chega de nave, importada de pião Na quebrada, com a mais top do lado O malandro paga uma rajada Ser o rei do camarote Montado no torra e é estouro no norte Com vários drinks na mesa Uma participática ao lado Com Rolex no pulso, exalando perfume importado Rocha vão no mundão, sua inspiração pra molecada Conhecido no sistema, ó bem rude da quebrada Mas não, pensando bem, existe outra alternativa Buscar primeiro o reino e a sua justiça Que as demais coisas, parceiro, o serão acrescentada Não queira seu dia a dia, no fio da navalha Então fica ligeiro, pra o seu barco não afundar Porque o barato é moiado, imagine se berrar Adrenalina na veia, se esquivando de teia Ouça bem, não é brincadeira Vida bandida, parceiro Chico Arristrala Inimigo da risada, vê mais um irmão que foi pra vala É muito triste, vixe, pelo amor Mas infelizmente você colhe aquilo que plantou Que te amargura, tortura a sua mente E faz você achar que seu futuro é só mero presente, irmão O mundo é jaz no maligno Ninguém chega ao pai se não for através do filho Se você não acredita, João 10 pra conferir Ele veio pra matar, roubar e destruir Mas tema sempre adeus, irmão E a sua palavra não adianta ser golias e cair com a pedrada Busque seu nome, irmão, no livro da vida O cerco tá fechado, só Jesus é a saída Longe de Deus, não conte com a sorte Ficar preso no pecado, a recompensa é a morte Busque seu nome, irmão, no livro da vida O cerco tá fechado, só Jesus é a saída Longe de Deus, não conte com a sorte Ficar preso no pecado, a recompensa é a morte A recompensa do pecado é a morte Longe de Deus, não conte com a feeling Oh, 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 ohOh, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL